Cara, muito dói, nossa cara, não, não é dessa vez que eu vou domar um pinguim, nossa cara, ele evapora muito, não, se eu não tivesse ali quase um milhão de vidas já era Bom, peraí, começando aqui mais um vídeo de Ark e o Pugnacia, e nesse episódio, cara, vamos domar o nosso topo dos rex Que eu queria domar no episódio, mas não deu, velho, mas agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar pra domar Vamos lá então, hein, temos o nosso conflagro de rex e temos o nosso grande primogrifon, cara, esse grande primogrifon mesmo Esse aqui é top demais, cara, esse aqui é top demais, velho, domamos ele no último episódio, se você não viu, no último episódio não No penúltimo episódio, se você não viu, veja lá, cara, que foi sensacional Ok, eu vou colocar esse torso aqui, nossa, velho, eu tô sem nada de armadura quase, tá tudo bem, tudo bem E vamos lá, velho, se você também não viu, cara, eu comecei uma série de Ark Eternal aqui no canal Cara, grande Ark Eternal, muito incrível, cara, muito incrível, Ark Eternal, fenomenal, velho, eita E velho, muito da hora, cara, eita, fenomenal Eu tô fazendo com o meu amigo Thiago Dourado, né, o nome do canal dele é Dourado Gamer, então passa lá no canal dele Esse pá vai tá aqui na descrição o link do vídeo, mas, o link do canal dele, se não tiver na descrição desse vídeo Vai tá no vídeo do Ark Eternal, que vai tá em todos os vídeos, oito links Então, vamos lá, cara, eu quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer mesmo, e vamos lá tomar o nosso Tumultus Rex Que, se pá, não sei se vai ficar o bicho mais forte da base, mas vai ficar um dos mais fortes Ok, no último episódio eu tava usando o nosso Nightmare Pegasus, né, mas agora vamos usar o Brancão aqui, hein Ou eu tava usando o... ou o contrário, eu não me lembro Mas vamos lá com esse Nightmare, com o Pegasus Branco, né, que é Nightmare também, muito bizarro Ok, objetivo, procurar achar, né, um Reclan Olha só, cara, calmei, 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 calmei Vamos tentar achar um Tumultus Rex, que no último episódio a gente achou um... cara, era praticamente perfeito, cara Só que a gente teve muito azar Apareceu no Reapers pra caramba, atrapalhando, cara No No Wyvern apareceu pra atrapalhar a domagem, né, não deu certo Eu tô indo no mesmo lugar que eu tinha visto... opa, tem alguma coisa aqui, hein, vamos ver o que é Ah, é um... eu tô indo no mesmo lugar que eu tinha visto ali o Tumultus Rex, né, pra domar ele Vamos ver se tem algum outro ali, ou se pá ele mesmo, mas acho difícil Cara, tem alguma coisa branca aqui, amarela, na real, muito da hora É um Prime ou Grifon também, e olha, uma Reaper aqui, ó Cara, esse bicho é muito chato Pô, esse aqui é bonito também, esse Grifon aí também Bonito pra caramba, cadê, 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 cadê Não tem nada aqui, cara Tô louco, pensei que ia ter aqui alguns, pelo menos Que raiva, eu que tô querendo achar um Tumultus Rex, level bom, né, level alto, é claro Pra gente tomar, velho, porque não adianta um level fraco não, hein Vamos ver se eu consigo encontrar Se eu consigo encontrar, vai ser perfeito, a gente já testa ele Olha o pinguizão, cara Level 504 Olha, cara, a música, uh, cara, a música é muito louca, velho Cara, que da hora, velho Uh, calma aí, calma aí, calma aí Aumentar a zona da música Olha isso Caraca, um eletrônico pesado aqui, da hora demais Cara, eu tô com vontade de tomar um cunguru desse, não Um pinguizão desse Tá louco, velho, incrível demais, cara, incrível demais Olha, velho, um Prime of Megapithecus, cara, que da hora Não, eu vou tomar um pinguim daquele, cara, tá louco Um Kairuku Muito incrível, cara, muito incrível Tá louco, velho, muito bom Rex, Rex Esse bicho não tem nenhum lugar, cara, não é possível Um Glacial Thorn Dragon Deve ser da hora, cara Deve ser da hora esse bicho Eu não sei o que ele pode fazer, mas Eu tenho esperanças que ele seja bom Vamos lá Eu tô querendo também domar Spinos, né Aqui Acho que só tem o Spino Conforgrunt Se pá, eu não sei se tem Spino Tumultus Acho que, na verdade, eu tenho certeza que não Porque eu tinha visto Caraca, uma Mothra, velho Eu não pensei que spawnava isso aqui Cara, uma Mothra Mas será que ele tem chance de vir pra cima de mim, cara? Olha a música Música assustadora já, hein Ai, ai, ai Olha esse bicho bizarro, cara Sai daqui Nossa, um bicho aqui também Eu não sei de Rex, cara Cara, essa música é massa demais, velho Tá louco Será que eu consigo enfrentar esse Rex, cara? Cara, não sei não, hein Eu tenho medo de dar dano na Mothra lá Acabou, né Acabou a minha vida Tô preso, tô preso, tô preso, tô preso Nossa, ficou louca a música Sai daqui Cara, a música ficou muito absurda Acho que ele me viu Começou a ficar brabo a música ali, velho Que louco, cara Não, bora fazer daqui Eu quero Eu só quero ali um Tumultus Rex Padrão Depois eu me viro com isso aqui, cara Eu domo mais uns Primal Forte pra caramba, né E me viro com aquilo Ok, vamos lá, velho Nossa Senhora, o que que é isso, cara? É um Carno ali, né É um Carno Tá, e um Titanossauro aqui E um Rex Beleza Pensei que tava Pensei que era um Titanossauro Tumultus Tem alguma coisa lá na frente, hein Elemental Titanossauro Elemental Da hora demais, cara Pô, esse mod aqui é muito absurdo pro Ignacia, cara Lembra muito o Eterno Muito não O Eterno é muito Assim, o Eterno é muito louco, cara É absurdo também, mas Aqui tem os bichos assustadores, velho Olha isso, cara 111 milhões, cara, de vida Tá louco Tá louco, sem condições Sem condições de enfrentar Vamos reto, cara Vamos continuar aqui, hein Ah, cadê esse cara, velho Pô, será que naquela ilha tem, cara? Aquela ilha, bem longe Porque a gente tinha ido lá, né Pô, se pá Pô, se eu tivesse com um Rex ligeirão Daquele que a gente tinha domado Caraca, velho Pô, eu caguei aqueles Rex Mas se... Velho, vocês me deram uma dica nos comentários Que eu podia Poderia ter usado aquelas Esqueci o nome, cara Mais umas... Uns itens lá pra... Pra deixar Que o Rex não fique tão rápido, né Olha essa base, cara Tá louco, velho O cara tem um Elemental Titanossauro aqui, ó Forto demais, velho Forto demais Tá, mas acho que ali Deve ter alguma coisa Meu Deus, mas tá muito longe, cara Tá, bora chegar ali Tô nem aí, bora chegar ali Vamos ver se tem algum bicho lá Algum Tumulto Sex Aí se não tiver Eu vou procurar rapidão Tumulto Sex Pra domar aqui Um top, né E daí eu já volto, né Mas vamos dar uma olhada Pra ele primeiro Que daí O que a gente ia falar Se não tiver Eu vou procurar em off Aqui rapidão Pra gente domar de uma vez, cara Eu quero domar de uma vez E dar uma testada Mostra nele já Pra... Assim, pra testar, cara Um bicho da hora Um Tumulto Sex Raio, cara Ele tem uma habilidade Pelo que eu... Não sei qual é a habilidade Mas não sei qual é a habilidade Exatamente Mas deve ser uma top Então a Kai Sumiu o drop Ele vai falar Quebrou o drop Cara, não tem nada Opa, opa Calma aí É um X-Sex Pensei que era um conflagrante Na real Ok, mas então É isso, né Eu vou dar uma volta Aqui no mapa Até achar um Tumulto Sex Da hora, cara Forte mesmo E... Eu retornarei em breve Não, velho Tá de sacanagem Olha isso, cara Calma aí, calma aí, calma aí O Rex vai morrer O Rex vai morrer Cara, o Rex tá aqui, velho Cara, cadê a vida do Rex? Tá Nossa, tá tranquilo A vida do Rex Cara, o Rex Ele tá brigando Todo mundo, cara Mas é um Rex muito da hora Cara, level máximo, velho Level 840 É muita cagada Sério E eu nem mexi muito Deixa eu ver Eu tava lá naquela ilha Lá atrás Eu mexi um pouquinho, assim Caraca Nossa senhora, velho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Velho, o bicho é brabo Calma aí, velho Muito rápido isso aqui, cara Velho, eu tô morrendo da vida Tô morrendo, tô morrendo Calma aí Mas dá tempo, dá tempo Tomei? Vocês viram o que eu vi, cara? Vocês viram o que eu fiz, na real? Ah, velho, eu sou muito burro Não, mas eu tô com o level dele alto Com o peso Cara, travou É, mentira Eu não posso dar essa desculpa Apertei sem querer a mais mesmo Beleza Ele come o que mesmo? Ele come Carne nobre Ele come 36 carne nobres Tudo bem, velho Eu tenho aqui, né? Não tenho aqui, não Calma aí, calma aí Eu vou pegar um pouco carne nobre Cara Ah, ele farmou, né? Mas Pô, esse lugar não é Olha que da hora esse grifo, cara Deve 560 Se pá, eu dou, hein Se pá, eu dou Opa, tem um Dodô Ivone aqui Melhor Olha o lequezinho, cara Que da hora, cara Olha só o tamanho dele Que da hora Tá um espino aqui Pô, se pá, eu dou Aquele bicho lá, velho Ó, um glacial Ah, não, não é glacial, não Esse aqui era Pô, mas se pá, eu dou Aquele Aquele grifão ali, hein Tá, vamos pegar carne nobre Aqui, rapidão Um terrestre, ó Terrestre, ó O que aquele bicho faz, cara? Eu não faço ideia Eu vou desmaia ele aqui Aí, desmaiou Mas eu acho que ele é Muito forte, cara Vou ver se eu pego aqui Um pouco de De carne aqui, ó Sai daqui, sai daqui Meu Deus, velho Foi sozinho, cara Foi sozinho Eu não usei a habilidade Foi sozinho, cara Eu juro Foi sozinho Nossa, cara Deu um pulo sozinho aqui Tá, mas é que agora Eu vou usar mesmo Ah, ele tá voando Para de voar, cara Ah, agora Agora apertei mesmo Que raiva Por bola, mais 20 Agora dá pra domar, hein Os dois Eu queria domar o Capro aqui E o Rex lá, né Com as cardenobres 17, cara Eu pensei que ia dar Com as aqui, eu tinha colocado Vamos lá Domar o Rex, cara O Rex deve ter ficado Um pouquinho com fome já Tranquilo, né Eu não sei se eu uso A poção ali De ele ficar com fome Mais rápido Deixa eu ver se eu tenho Tenho duas, né Ok Eu vou Eu não quero usar No Capro ali Pelo seguinte Quero guardar essas poções Para eu usar já No próximo bicho Que a gente vai domar, né Por exemplo Cara, o Piguet é muito da hora Tá louco, velho Rex sendo domado 13% Vamos ver, cara Vamos ver Vamos lá no Capro Velho, ele vai comer Ele vai comer 36, velho Tá louco, não Cabei, 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 cabei Uma Gerbob Rosa ali, ó Ah, é da Mada Aquele, tomada Da Mada Tomada, né Tá louco Cadê a carne, cara Que eu tinha Eu vou ter que colocar Não queria usar essa carne aqui Mas eu vou ter que colocar Só para ele não abaixar tudo, né A afinidade ali O Torpor Porque ele já comeu, né Então bora, velho Acho que o Lobo não dá Cardenob, cara Não tenho Não garanto Vamos testar aqui Tá Lobo leva bastante dano aqui Tem pouca vida Farma ele aí, farma ele aí Cara, ele não farma com isso Tá, mas aqui O que ele dá? O que ele dá? Dá um rapidão aqui, ó Dois palitos, cara Já era, velho Já era Já era, já era Velho, o bicho não morre nunca Sai Vai lá, cara Cadê as coisas para formar? Meu Deus Que isso, velho Caraca Olha o bicho, cara Dá um glacial, velho Vocês viram o que ele fez? Velho, o bicho Tá, eu peguei carne nobre Eu matei ele também Cara, ele dá um raio absurdo Agora até acabar aqui A chuva, né Tá, mas acho que ia dar agora, velho Velho, 72% já Da domagem, cara Nem vou usar Nem vou usar para acelerar, não Cara, tá tranquilo 75% Agora só vou pegar aqui a carne nobre, né Boa, velho Não, foi muito bem, cara Ô, louco Bloca aqui já Olha, certinho, cara Tempo exato Vamos dar uma olhada lá no monstro Lá no terrestreial Eu tô com muita vontade de domar aquele grifão Acho que eu vou domar também nesse episódio 3 temem, hein 3 temem Claro, o mais importante é o rex ali, né Cara, tá quase 71% já também Muito rápido, cara Tá com 10 assim Nossa, tranquilo, velho Vamos desmaiar aquele grifão ali, então Aproveitar, né Vamos correr Fazer tudo nesse episódio já, cara Eu já queria domar mais um grifão Me sentem mesmo, né Cara, esse aqui é bonito, hein Não é o mais bonito que eu achei Mas é bonito Levo 500 Aumentar mais o dano aqui Beleza, sem problemas Vamos lá, hein Beleza Sem problemas aqui Mais uma Beleza, boa Tranquilo, cara Sai daqui, Carquinos Sai daqui, cara Cara, o Carquinos não tomou torpor, né Normal, velho É só por... Não tomou torpor Por... Cara, esqueci o nome, velho É um negócio que você coloca no chão lá E dá tiro nele É muito bizarro, cara Cata puta Não, não, eu esqueci totalmente Ok, para o grifão A gente já tem um item pra domar ele Já temos aqui Rapidão Cadê? Aqui, ó No inventário já nem precisa pegar Ele vai comer como? Quantas? Uma? Tranquilo, cara Não vai gastar Eu quero já caçar também um... Ah, do amor Muito rápido Eu quero caçar mais um... Anciente Rex, cara Anciente Rex Quero caçar Porque daí a gente já pega mais itens ali Pra ficar tranquilo 1210, cara 1210 1210 Ficou muito alto, cara Ele ia ficar quantos? 1250 Se não desse aquele hit Mas tudo bem, cara 671 mil de vida Hum... Ah, isso já Ficou perfeito, cara Ficou muito forte Não Rex, por favor Vem aqui na Pokébola Não quero que você suma Eu vou tentar fazer tudo pra não aumentar É isso que eu vou deixar aqui Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fazer tudo pra não aumentar É... Dano nele, né, cara Velocidade, na real Velocidade Não tem como aumentar Ih, tá ficando noite Meu Deus Agora, deixa eu ver Olha mais um Tem mais um Opa, olha que brilho que ficou Eu nunca filmo aqui de noite, né Por vários motivos Mas o principal é isso Você não consegue ver nada, né Mas, cara, eu achei muito interessante esse detalhe aqui, ó Os bichos, né, cara Os... Os primos Eles estão acendendo, cara Eles estão muito loucos aqui Ok Velho, eu não vou tomar esse bicho não, hein Por enquanto Essa é a primel agitáveis Depois eu... Depois eu tomo ele Eu... Eu domo Caraca, velho Eu não tinha pego O bicho aqui Aí Não, cara, o que você sabia? Vou tomar agora Tô nem aí, cara É uma primel agitáveis Ó, já ficou de dia Beleza Aqui o dia passa bem rápido Porque... É, pra gravação do vídeo É muito ruim a noite, né Aí, tá Vou tomar rapidão aqui, ó Passivo Ah, level bom Level bom Muito bom Cara, ela é bonita pra caramba Cabeu Será que ela tem alguma habilidade diferente? Boa, boa, boa Quase... Ó, quase dei outra porrada no bicho, cara Eu espalhito aqui, hein Eu espalhito Cadê? Nossa Foi muito rápido, cara Esse aqui foi rápido Esse aqui foi muito rápido mesmo Level 603... Não, calma aí Level 1.091 Não 603 Ele ficou com 603 mil de vida Beleza Cara, eu vou com o... Eu grifo aqui Nossa, velho O que tem aqui Tô com vontade de mais esse bicho Não, quer saber Eu vou deixar esse bicho Pra um outro episódio Vamos deixar pra um outro episódio Vamos rapidão agora Vamos ir pro pótomo Chegar lá em casa Nossa, 14 levels já Vamos chegar lá em casa Rapidão, velho E parece que vai aumentar 2 pontos de velocidade Vai ter uma base Forte E eu vou Fazer a cela desse Rex E vamos dar uma testada Bem básica nele No próximo episódio A gente testa mais E agora Ando que a casa Tô meio perdido Esse pá é Por aqui, cara Acho que é pra lá, hein Uhul Olha só que da hora, cara Cara, esse grifo aqui, ó Nossa, que delícia, cara É muito rápido, né 2 pontos de velocidade Foi o suficiente Pra deixá-lo perfeito Olha a casa aqui, ó Uhul, chegamos na casa, velho Cara, nem preciso cortar, velho Com um grifo desse Quem precisa cortar o vídeo, velho? Temos agora O verde e o amarelo Tá formando barulho Preciso de um azul agora, hein Preciso de um branco também Cor completaça, cara Aí, velho Série de Rex É Rex padrão, então A série de Rex padrão Não vai usar nada muito perigoso Perigoso não Diferente Tá suave, hein Aí, sendo O cara tem um barulho bizarro Aqui do lado, hein Eu acho que é um titanossauro Pequenininho Porque eles fazem um barulho Muito grande Ok, é Para a margentavis não Vamos deixar a margentavis aqui Já do lado Ela fica junto com as amigas Primal aqui também Temos três Primal já, hein Da hora Velho, mas o que eu mais estou ansioso Pelo Pelo carucu Lá O pinguizão, cara Esse bicho É incrível Ainda mais pela música, cara Que ele solta lá Até parece que é Louco demais, velho Tá louco Meu Deus, tem uma queda de FPS bizarro Cara, ele é ligeiro Ele é ligeiro Nossa, cara Eu tô andando Olha isso, correndo Uhul Nossa, velho Fica bizarro até Ok, vamos testar Botão direito Tá Olha isso Uma Ah, não Pensei que era uma fênix Olha aqui, velho Nossa, cara Olha isso Vocês viram Eu dou um raio, velho O C aqui Rugido Nossa, eu consigo rugir andando Raio pra caramba Raio pra caramba Fica aparecendo ali aquele modo Admin mode Desable Enable É porque eu sou o don do server Por causa disso Admin do server, né Tá, sai daqui, velho Sai daqui Sai daqui Cara, muito forte esse bicho aqui, hein Raio em todo mundo Raio em todo mundo Sai, velho Sai, sai, sai Aí, velho Elaporando todo mundo Cara, esse sexo é muito forte, velho Será que ele passa ali O nosso grifo, cara Que força Será que ele passa, cara? Acho que ele passa Tá, eu tô aumentando o dano Esse aqui é normal, esse Rex Ele não é estranho que nem aquele outro lá Acho que aquele outro é bizarro Porque ele faz outros itens, né Ele é mais um Rex suporte, entre aspas Porque ele faz outros itens Caramba, olha que da hora, velho 91 mil já Porque o nosso grifo tá dando 500, né No rasante já Parado, eu não sei direito Olha o outro grifo aqui, ó Uhul Aí, beleza Tomei Beleza, beleza, beleza Vamos, vamos Vamos evaporar todo mundo aqui, ó Cara, é muito da hora, velho Olha o outro grifo Cara, esse aqui é bonito, hein Será que Pô, esse aqui lembra aquele outro Ele é meu 700 e pouco Tá, vamos enfrentar ali aqui, ó Esse palito, hein Será que Ó, é muito forte, cara Um pinguim aqui, velho Um pinguim Cara, é muito da hora Nossa, cara Tá louco Não, não é dessa vez que eu vou tomar um pinguim Nossa, cara Ele evapora muito Olha isso, cara Não, se eu não tivesse ali quase um milhão de vidas Eu já era Cadê ele, cadê ele? Não tô vendo Olha aqui Cara, ele é muito rápido, velho Velho, cadê ele? Cadê ele? Será que eu matei? Cara, olha o poder do pinguim Como assim, cara? Outra live comentei também Não, o pinguim é realmente O bicho Sem palavras Surreal, cara Surreal Muito da hora Muito incrível Cara, eu tô muito ansioso pra No próximo episódio Domar um pinguim Velho, vamos dar um pinguim Chega, cara Chega de enrolação Vamos dar um pinguim no próximo episódio E vamos dar uma testada mais com esse rex Eu vou sair com esse rex Pra dar um pinguim no próximo episódio Vamos ver se vai ser incrível, cara Então, deixa um like Inscreva-se Pra gente que comenta o vídeo Que vai ajudar muito o canal a crescer E, velho Realmente Deixa um comentário, cara Aqui Falando Que cor do pinguim Que você é esquerdome Adetório, né? Assim Uma coisa top Vai ajudar muito Cara, esse rex é bonito demais, velho Esse rex é muito da hora Calma aí, cara Vamos dar uma olhada pra ele Vamos dar uma olhada pra ele Olha o monstro, cara Muito bonito mesmo, hein Tô contra a luz Olha só Muito incrível, cara Mas então Deixa o like Inscreva-se Pra gente que comenta E tchau Falou E até mais